é bom pessoal eu sou Everton Togni sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal partida sensacional entre Alexander Fier e Neuris Delgado que começou com o e4 e4 quando o jogo é de campeonato c5 Cavalho f13 d6 e quatro sempre d4 de Cavalo d4 Cavalho f6 Cavalo c3 e aceites que a varante Naddorff e aqui o filho já meio que saiu do normal pegou o Neuris na preparação jogou aqui ele poderia jogar vários lances até h3 f3 é um lance bispo e3 bispo e2 é lance bispo c4 é lance mas aqui o nosso Alexander Fier meteu um torre g1 pessoal para jogar h3 para jogar g4 jogar g4 direto também seria uma possibilidade aqui o dele jogou e5 como a gente pode ver rapidamente jogou cavalo em b3 aí o Neuris mandou h5 para evitar o g4 direto aqui né o filho mandou um bispo e3 e aqui tem certeza que o filho já pensava nisso o Neuris jogou cavalo de 4 e o filho simplesmente voltou o bispo para d2 aqui a gente percebe como a barrinha não gosta de cavalo g4 do Neuris quando o filho joga bispo e2 digamos que o Neuris aqui joga cavalo por e2 podemos ver que a barrinha acha muito ruim depois de cavalo de 5 cavalo de 7 e bispo e2 e aqui a posição do cavalo é bem bem chatinha né depois desse lance aqui aqui pode jogar torre em h1 e ficar com a posição melhor é bem melhor aqui uma coluna aberta e tal mesmo com pelo por um peão desenvolvimento da branca está bem melhor mas aqui depois de bispo de 2 mandou bispo e7 como a gente pode ver a barrinha odiou talvez mesmo era melhor jogar cavalo por h2 para ganhar um espião um bispo e6 aqui seria melhor jogou bispo e7 a barrinha detestou mandou h3 o filho cavalo f6 dama em f3 aqui mandou o fio já botando a dama para jogo e melhorando toda a posição aqui né dama f3 que é inclusive o melhor segundo o computador aqui aí o Neuris jogou bispo em e6 o filho fez o rock grande dama em c8 e dama c8 parece estranho aqui né talvez cavalo de bmd7 desenvolvendo o cavalo g6 também é uma possibilidade apesar de que meio estranha jogou dama c8 depois de dama c8 tirou o rei da cara ali jogou rei em b1 cavalo de bd7 como a gente pode ver a barrinha não gosta de quase nenhum lance que o Neuris faz tava de mal com o Neuris a barrinha nesse jogo depois de cavalo de bd7 jogo g4 já tá ganhando muito espaço aqui aproveitando que o rei do Neuris ainda tá no centro para fazer o rock se ele fosse fazer o rock grande ia ser a gente pode perceber que a posição tá bem difícil aqui g4 se ele toma simplesmente toma o peão aqui com h para g4 e aí cavalo em f8 cavalo c5 teria uma possibilidade até torre h4 é uma possibilidade estranha aqui o neuris não tomou jogou g6 o filho jogou g5 esse cavalo praticamente não tem casas né para aí tem duas casas duas casas ruins a gente vai ver o cavalo fica péssimo ali depois de cavalo em h7 jogado pelo Neuris cavalo de 5 o e por de 5 a gente pode perceber que a posição do Neuris é bem difícil aqui jogou rock aqui talvez dama c7 também seja bem jogado jogou rock bispo e3 jogou filho talvez a única única lance que o computador acho ruim na posição h4 é um lance computador quer que passa a 4 um lance interessante também bispo c1 também estranho mas o filho como a gente sabe ele gosta de lances ativos botou o bispo uma casa muito poderosa aqui né ele defende tudo aqui o Neuris em algumas possibilidades b5 talvez faça uma possibilidade para o bispo de 8 é uma chance talvez para jogar b6 aqui mas ele jogou o rei em h8 ali estranho o filho melhorou o bispo bispo de 3 bispo sempre pessoal bispo numa casa de ataque aqui né olha esse bispo aqui fortíssimos dois bispos do que eles são os monstros aqui aí o Neuris mandou p5 o filho jogou dama e4 aqui melhorando muito a posição já mano louco para jogar um e4 depois de dama e4 bispo bispo em d8 como a gente pode ver a barrinha tava de mal não tava gostando do Neuris aqui tava de mal com o Neuris depois de bispo de 8 o filho já mandou um f4 direto sem nem pensar praticamente aí o Neuris mandou e por f4 aqui aqui não tem muito sabe que dama b7 que seria um lance f5 a lança aí eu acho que eu acho que aqui olha é muito difícil talvez tivesse que jogar torne G8 e olha muito muito difícil a posição do Neuris jogou e para f4 que também é aqui na verdade eram jogantes jogáveis aqui tomou bispo por d4 melhorando mais uma vez melhorando bispo né rei sai se joga por exemplo cavalo por e4 simplesmente eu matou a f4 deixa tudo aqui em posição vai ter mais ou menos para o que vai acontecer na partida aqui depois de rei G8 dama tomé f4 e cavalo e5 aí jogou um h4 que já era pedido a horas pelo computador segurando os dois peões aqui torne em e8 jogou o Neuris a posição totalmente restrita né essa torre não joga esse bispo é ruim esse cavalo Rita a gente vai perceber como tá tudo sobrecarregado quadro quase em posição de tudo jogou torre de gmf1 que era o principal lance é incrível como fez joga rápido os melhores lances possível torre de gmf1 dama d7 cavalo c5 olhem aí ó ele poderia jogar um um cavalo em d2 para jogar cavalo em e4 depois de dama d7 aqui simplesmente cavalo c5 ameaçando a dama e toma simplesmente bispo por e5 e tá muito difícil a posição né muito difícil mesmo a posição do do Neuris aqui poderia jogar tipo um torre a7 para ajudar a depender aqui d6 olha restringindo toda a posição das peças do Neuris aqui mas aqui depois de cavalo c5 pessoal cavalo d3 mandou o Neuris que era esse sim o melhor lança da posição cavalo por d3 torre v8 tentando fazer alguma na verdade eu não sei aqui que ele queria jogar torre 2 talvez fosse melhor tô que ser 8 mas tô e o botão de 2 números não não tava jogava muito bem nessa partida mesmo sem pensar muito fez o melhor lança da posição que é o melhor lance eu nem pensou vou olhar o tempo ali ó eu pensou um minuto e pouquinho jogou cavalo em b4 que é o melhor vai entrar em cavalo c6 ali não tem o que fazer o Neuris mandou já se esquivando eu acho que ele tinha que jogar é que ele quis proteger o peão tá mas aqui talvez tô em b7 até fosse melhor jogou torre a8 defendendo o peão atacado cavalo em c6 jogou o filho sem pensar muito cavalo aqui é um monstro nunca mais que o cavalo sai dali né 17 tentando dar um jeito das torres se conectarem torre em f2 e agora as torres vão ser dobradas na coluna f com resultados catastróficos para o Neuris jogou torre em f8 o Neuris torre de d em f1 olha olha só olha essas torres e essa dama aqui alinhadas aí esse bispo cortando todo o labuleiro é como se tivesse um bispo a menos na posição uma torre a menos então é muito difícil de segurar jogou torre de a e8 tentando trazer a posição que eu comprei três que eu acho que para dar um desaforo né para dar um alívio já que as pretas não tem lances as pessoas estão completamente sem lance aqui pode ver que o bispo tá completamente dominado a dama não tem casa do máximo que teria ser uma dama em g4 ou h3 jogou b3 aí jogou a5 dama de dois mandou aqui aqui o computador quer dar uma f3 mas é estranho também eu não consigo nem entender por que que ele quer isso o fio jogou dama de dois aí o Neuris jogou torre 4 que aparentemente ativa ator o fio mandou um simples dama de 3 sem nem pensar muito mandou tanto que olha o tempo do fio presta atenção ali no tempo vai 50 com 52 para 1 e 18 lembrando que tem 30 segundos de incremento por lance depois de dama de 3 jogou torre 4 aqui e agora eu te convido a pensar um pouquinho e tentar descobrir qual é que é o lance que o primeiro vai jogar é um lance aparentemente simples e aqui tem mate em 10 lances claro que o computador quer que comece a entregar peça mas aqui tem mate em 10 lances o filho pensou um pouquinho e jogou torre por f7 e aqui o Neuris depois de pensar olha o Neuris pensou aqui por uns bons 10 ou 15 minutos o Neuris pensou o Neuris olhou para o lado olhou para o outro botou a mão na cabeça e secou as lágrimas secou o choro secou o suor da testa apertou o relógio para parar e abandonou essa partida sensacional do Nulfir um tirano um monstro sagrado o Nulfir cria as próprias leis dele diante do tabuleiro aqui não tem mais saída não tem mais o que fazer por exemplo depois de torre toma em f7 torre toma leva dama para g6 se jogar a torre em g7 tapando simplesmente bispo toma dama toma cavalo cheque o rei sai para h8 que é a única dama joga cheque o cavalo vem torre toma rei em h7 torre em h8 que é um lance bem bonito hein torre em h8 e depois de dama toma cavalo em g6 é cheque mate não tem nenhuma condição de escapatória aqui e se por um acaso depois de torre toma dama toma toma jogar rei f8 simplesmente dama em g7 a torre está cravada como a gente pode perceber rei sai para e8 torre em e1 aí aqui o computador começa a querer dar peça para evitar o mate tem mate em 6 mas aqui já tá completamente perdido porque o computador começa a querer dar peça bota torre em e4 torre toma aí dama em e6 que é o computador vamos até o mate para a gente ver como é que vai ser aí o rei sai é o único lance dama toma f7 o rei sai torre em e8 rei b7 cavalo por a5 o bispo não pode tomar o rei não pode vir para cá e nem para trás nem aqui é o único lance e torre em a8 é cheque mate uma partida sensacional do alexander fria uma monstruosidade o nosso no fria pessoal fez noventa e um por cento de precisão e ele fez um lance ótimo dois lances ótimos e um brilhante o lance brilhante do alexander fria o torre por f7 destruindo com a posição do do neuro acabando com a partida o neuro teve uma precisão de 77 ele não foi bem desde o começo da abertura caiu eu acho que caiu na preparação do p então sensacional cara maravilhoso olha incrível a partida que o alexander fria fez sensacional parabéns para ele acompanhamos a partida e no final a precisão da partida de ambos os jogadores pessoal eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo na live até agora se tu ainda não é inscrito no canal te inscreve no canal ajuda muito o parceiro aqui deixa seu like ativo o sininho para não perder as próximas lives e os próximos vídeos então eu vejo vocês na próxima fui e aí